Oi meus amores, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender essa linda carteirinha Lucie. É uma carteirinha que uma amiga minha muito querida me presenteou para que eu pudesse ensinar para vocês. Ela tem compartimentos aqui, ó, para colocar cartão, colocar cédulas, colocar documentos, moedas e mais um bolsinho aqui, portacartões. A gente trabalhou com ela em tecido, jeans, jeans matelaçado aqui também, couro, tom magnético. Vocês vão aprender várias coisas para fazer ela e vocês vão perceber como ela é fácil de fazer. Basta só imprimir os moldes, ó, os moldes estão aqui no link abaixo, no grupo Tu que ensina, nos arquivos é só você procurar carteira Lucie. Vocês vão cortar aqui o molde da aba do moedeiro, ele mede 5 por 11, vocês vão cortar duas vezes tecido e uma vez na manta ou no acoplado. O bolsinho menor ele mede 6 por 27, vocês vão cortar duas vezes no tecido principal e uma vez na manta filter. O bolsinho após o de 6 é o de 7,5, vocês vão cortar do mesmo jeito dele. Logo depois tem o de 9, o de 9 também vai ser duas vezes o tecido, uma vez na manta filter. E o de 11 é o corpinho. Vocês já vão cortar duas vezes o tecido, o de fora e o de dentro e a manta R2. Ou se você quiser pode utilizar o TNT com o acoplado, pra poder fazer o quilting. E já quilta todo, tá? Ele com o sanduíche, tecido externo, a manta que você escolher e o forrinho. Você já faz o quilting dele maior, depois refila de acordo com o molde. Ele mede 11 por 27. E por último, você corta aqui o fecho. Ele mede 8 por 4 centímetros. Duas vezes o tecido e uma vez a manta R2 ou acoplado, ou a estrutura que você preferir. Cortando essas partes, aí já vamos começar a parte de costura da nossa carteira. Vamos lá? Então, meus amores, vamos começar a carteirinha Lucina. Primeiro passo, eu começo com o molde menor. Ele mede 27 por 6. E aí, vocês vão cortar ou duas vezes o tamanho do molde, ou ele dobrado. Eu cortei ele dobrado, dei um pês-pontinho aqui e passei uma costurinha de segurança. O tecido e a manta filta, tá? A manta filta tá entre o tecidinho. Fiz essa parte, vou reservar. Agora, a gente vai trabalhar na aba do moedeiro. Como foi que eu fiz? Coloquei aqui, direito com direito, num pedacinho de acoplado. Coloquei o molde, risquei e costurei em cima do risco. Depois que eu fiz a costurinha em cima do risco, refilei, desvirei e pês-pontei. Então, assim a gente vai fazer a abinha do moedeiro. Agora, a gente vai aplicar essa abinha no segundo molde. Esse é o bolso de 7,5 cm de altura. Lembrando que todos os moldes medem 27 cm de largura. Então, como ele mede 7,5 cm, ele é um pouquinho maior do que esse de 6. Esse de 6 vai ficar aqui. E a gente vai encontrar a posição certinha da aba do moedeiro. Vou encontrar o meio. E aqui, eu também vou encontrar o meio. Depois que eu encontrei o meio dessa parte, eu venho da ponta até o meio e encontro o meio deste lado. Fiz a marcação. Agora, eu coloco o moedeiro aqui, ó. Vou prender com o alfinetinho. E passar uma costurinha. Pronto. O moedeiro tá no lugar. Próxima etapa agora. Pegar esse menor, bolsinho menor. Encaixar aqui. E passar uma costurinha de segurança prendendo ele. Esse tecidinho aqui, que eu tô no de 7,5 cm, ele já vem quiltado com um acoplado. Se você estiver trabalhando com tecido apenas, você coloca o tecido na sua manta-filter, tá? Ou no próprio acoplado. Agora, a gente vai fazer o viés. Ó. Eu cortei um tecidinho maior do que o de 7,5 cm. Eu cortei ele por 10 cm. A gente vai passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina de 0,5. Passei a costurinha. Agora, eu vou virar ele, ó. Vou prender ele aqui e refilar. Feita essa parte. A gente nem precisou cortar um debronzinho. Mas, se você quiser, pode cortar duas vezes de 7,5 cm e um debron pra poder fazer o acabamento. Próximo passo é a gente cortar o bolsinho maior, de 9 cm. Ele tem 9 por 27 cm. E a gente vai cortar duas vezes o tecido principal e uma vez a manta-filter. Você pode cortar duas vezes esse tamanho de 9. Ou você pode também cortar maior, como a gente fez com esse bolsinho. Eu cortei ele, ao invés de cortar com 9 e depois outro com 9, eu cortei com 23. Cortei 23 por 27, pra poder fazer esse acabamento aqui ficar bem bacana. Então, cortei a manta-filter do tamanho do molde, ó. Passei uma costurinha aqui. E vou encaixar o bolsinho menor nele. Passar uma costurinha aqui de segurança pra ele ficar bem reforçado. Depois que a gente passou a costurinha de segurança, a gente vai achar o meio desta parte. Encontrei. Vou marcar aqui mais forte pra vocês poderem ver. Aqui é o meio. Subindo aqui o meio, tá? Neste momento, nós vamos colocar aqui, aquele bolsinho porta-cartões. Este daqui é o bolsinho porta-cartões. Se não achar aí na sua cidade, você pode comprar com a minha parceira Lojinha da Ju. Tanto o porta-cartões, quanto o acoplado, mantas. Aqui, o jeans matelaçado. Ela vende estruturas, ferragens e suprimentos pra costura criativa. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vai passar uma costurinha. E neste local aqui, a gente vai precisar costurar um viés. Mas é um viés bem fininho. Eu cortei de dois centímetros uma faixinha. Vou costurar aqui, bem na pontinha, dobrar e rebater. Costurei, deixei passando aqui um centímetro dessa parte de plástico, ó. Dobrei. E agora, vou rebater. Ele vai ficar com meio centímetro. É justamente pequenininho mesmo pra que você possa ter maleabilidade nesse porta-cartões. Próximo passo é a gente trazer pra cá um pouquinho, ó, esse tecido. E a gente vai passar uma costurinha aqui pra poder prender essa parte. Depois que eu passei a costurinha, tomando bastante cuidado pra essa parte de plástico não costurar. Eu vou trazer pra trás, do mesmo jeito que a gente fez o bolso anterior. Puxar, ó. Deixar ele bem igualzinho. E passar uma costurinha de segurança e refilar. Depois de feita essa parte, eu cortei uma vez o jeans matelaçado, uma vez tecido, no molde de tamanho de 11 centímetros de altura, por 27. E passei uma costurinha de segurança aqui. Só fiz isso. De um lado tem um jeans matelaçado, que ele já vem estruturado. E do outro, um tecidinho que eu escolhi de tricolinho. Agora, eu venho nesses bolsos que eu já fiz. Eu posiciono ele aqui, ó. Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança pra poder firmar. Passada a costurinha de segurança, agora é hora de fazer a lapela. Caso você vá fazer a sua lapela de acordo com o molde, você vai cortar ela na medida de 8 centímetros por 4, duas vezes o tecido e uma vez o nylon acoplado. Ou nylon dublado. Aí, a gente vai posicionar aqui, assim. Passar uma costurinha, refilar e desvirar. E rebater essa costurinha. Se você for utilizar a lapela aqui, com o tecido, a gente vai prender na parte de trás. E ele vai ficar assim, fechando assim. Mas eu quero ensinar vocês a utilizar o cinho de couro pra poder fazer o fecho. Mas se você quiser trabalhar com o tecido, é só fazer isso. Posicionar meio com meio e passar uma costurinha. Lembrando de colocar o botão, tá? Como a gente vai utilizar o couro pra poder fazer, ele vai ser aplicado somente no final. Então, assim que a gente concluir, eu ensino e explico direitinho pra vocês. Próxima etapa, já que a gente não vai costurar aqui a lapela, é a gente colocar o viés, o debrum. Então, eu vou posicionar aqui o meu debrum. Eu cortei dois metros de tecido, numa faixinha de quatro centímetros, pra poder fazer. Vai sobrar um pouquinho, aí você guarda pra outra coisa, tá? Começar em algum local. Vou passar a costurinha aqui, com o cantinho mitrado. E depois, a gente vai desvirar. Cheguei até a quina, vou fazer o cantinho mitrado. Ó, vou subir aqui. Ele vai dar sequência nessa parte, e depois eu vou descer. Ele vai dar sequência aqui e aqui. Aí, a gente dá sequência na costura. Repetir o processo. Deixando um pezinho de máquina, de espaço sem costurar, eu trago pra cima o meu debrum, depois eu trago pra baixo, dando sequência aqui e aqui. Pra fazer um cantinho mitrado perfeito. A gente vai deixar passando um pouquinho de onde a gente começou. Vamos refilar. Trazer esse viés, esse falso viés todo pra trás. Do jeito que a gente fez o cantinho mitrado, ele vai ficar com o cantinho perfeito. Perfeito. Todos os cantinhos vão estar com o acabamento perfeito, tá? Agora, é só a gente repetir o procedimento aqui. Vamos começar por onde a gente começou do outro lado. Dobrar pra dentro. Cobrir a costura de baixo. Olha só. Está prontinha. A parte da costura da nossa carteira. Próximo passo é a parte do fecho. Nós vamos pegar uma flechinha de couro de 2 cm de largura por 12. E nós vamos aqui na parte das costas, ó. Nós vamos colocar aqui no meio. Vamos fazer um furinho nela e colocar um rebite. Coloquei aqui os dois rebites. Eu utilizei um rebite que ele tem... Ele é duplo, ó. Ele tem a cabecinha dos dois lados pra ficar bem legal. E agora, a gente vai colocar também lá no balancinho. Aqui, o botão Rita, aquele botão de pressão. Vou colocar aqui e prender com ele aqui embaixo. Vou colocar também o botão imantado de rebite. De acabamento de rebite. Ele fica com o botão de um lado e o rebite do outro. Ele fica com um acabamento muito bonitinho. Eu vou lá colocar e volto pra mostrar pra vocês. Olha, já colocamos aqui o botão Rita. Que é aquele botão de pressão. Ele ficou com a parte maior aqui embaixo. Com a parte menor aqui em cima na abrinha. Coloquei também a minha etiqueta. Essa etiqueta é da minha parceira Vera Guimarães. E coloquei o botãozinho magnético. Lembrando que ele tem o acabamento em rebite. Tanto no macho, quanto no fêmea. Então, ele fica... Toda essa carteira, ela fica com um acabamento maravilhoso. Ó. Olha que linda, gente. Ficou linda, não foi? Você pode trabalhar no jeans, com tecido, misturar com couro. Ó. Essa daqui, eu fiz com a Montana. Também trabalhei com o botão magnético Montana e tecido. Jeans, tecido, couro. E aqui eu coloquei um botão magnético maior. Ele é tom de ouro velho. Ó. Esse aqui é um tecido que lembra a pele de cobre. Ele é a Animal Print. Também utilizei aqui o botão magnético ouro velho. Esse aqui, eu trabalhei no camussa. Ele também já vem matela, sabe? Igual o jeans. Camussa. Tecido. E um sintético maravilhoso, que é o croco. Eu fiz uma mistura bem linda. Pra uma cliente que ama esse tipo de material. Então, gente, você pode surpreender fazendo a carteirinha Lucie. E eu lhe garanto que todas que você fizer, você vai vender. Tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.